O Random Booster Vol. 26 não tem apenas o Roar Bahamut como prêmio. A Takara Tomy nos presenteou aqui com mais um remake de Bakuten Shield Beyblade, assim como foi lançado no Vol. 25 como o segundo prêmio. Hoje eu vou tirar da embalagem esse Dranzer V2. Assim como no Random Booster Vol. 25, o remake de Bakuten Shield Beyblade também vem com uma Armor colorida. Dessa vez ele vem com a Armor Tan, que é a mesma que veio no Roar Bahamut, dessa vez com uma coloração roxa. Isso aqui é tinta e lembrando que a Armor é uma peça inteira de metal e dá pra ver aqui que ela tá muito bem colorida. Tá bonita demais nessa coloração pra combinar com o Bahamut e também alguns outros combos que você queira fazer. Então vem essa Armor aí de brinde, digamos assim. Começamos a pequena análise das peças com esse layer maravilhoso do Dranzer V2, que é um remake muito, muito fiel ao original, especialmente pelas cores. Dá pra ver que o Dranzer V2 possui bastante Upper Attack e ele consegue atingir os oponentes aqui, levando eles pra cima e já emendando num Smash. Então ele vai equilibrar esses dois tipos de ataque, um Upper, um Smash e depois ele repete mais um Upper, mais um Smash. Essa é a ideia do Dranzer V2. Esse Beyblade também é parte do sistema Metal Bit, então a parte do Bit Chip aqui do Beyblade é de metal. Isso pra que o Beyblade tenha um pouquinho mais de peso no centro da sua estrutura e faz com que ele tenha mais estabilidade no giro. Ainda assim dá pra ver que ele é um pouco fino e dá um pouco de medo de utilizar ele. Ainda que seja bastante reforçado na parte de baixo, a gente sempre tem aquele receio, né? E aí tem os dentinhos dele, que também não são grande coisa, considerando que são remakes, mas ainda assim eles podem ser bastante úteis em alguns combos. Eu tô curioso pra testar esse Dranzer V2 aqui e ver se ele tem alguma utilidade, pelo menos num formato mais limitado. Mas a proposta dele é exatamente essa, ser um pouquinho mais oval e começar com o Upper pra emendar com o Smash. Ele vem com o Disk 0 e o 0 nós já conhecemos de longa data. É um Disk bastante equilibrado, foi muito utilizado na época de Beyblade Burst God, porque ele possui um peso distribuído igualmente nas suas extremidades e é muito versátil podendo encaixar frames nele. Hoje em dia ele é um Disk bem mais leve do que os que nós temos disponíveis, mas ainda assim, pra um formato limitado ele pode ser uma excelente escolha. Legal ter vindo com o Frame Cross, que faz todo sentido com a Dranzer V2 original e o mais legal ainda é que a Takara adicionou adesivos no frame e ele ficou muito mais bonito, deu muito mais personalidade pra esse Beyblade de modo geral, não apenas a cor sólida da Dranzer, ele também colocou os adesivos que também é uma grande homenagem à versão clássica. O Frame Cross tem o peso distribuído igualmente também em suas extremidades e ele é bastante utilizado pra Life After Death em algumas combinações, porque a sua superfície ajuda bastante com algumas rotações extras no final da batalha. Por fim, temos aqui uma peça bem legal que a Takara Tomy distribuiu pouquíssimas vezes, esse é um Reboot Dash, Reboot padrão na versão Dash, não é Ultimate. Ele vem nessa cor inteiramente em azul e vermelho e também tem alguns adesivos aqui na ponta, obrigado Takara Tomy, isso dá muito mais personalidade ao Beyblade. E esse aqui é um Driver que tem uma alteração de movimentação. Atenção, isso aqui não é uma alteração de modos, ele ainda continua no modo ataque, ele sofre uma alteração no padrão de movimento dele conforme a batalha vai passando. Então, quando você lança o Beyblade, essas duas abinhas aqui, elas vão se expandir e vai surgir ali do meio uma pontinha plana de plástico. Essa pontinha vai ficar ativa por bastante tempo até que a rotação do Beyblade diminua e então ela se recolhe revelando uma ponta mais larga e estrelada para que o Beyblade tenha um pouco mais de agressividade na arena e consiga avançar um pouco mais para as bordas para fazer com que o Beyblade tenha um padrão de ataque diferente e consiga ser um pouquinho mais agressivo no final. Sendo assim, o nome Reboot faz todo sentido. Esse também é um Driver Dash, então ele tem uma mola reforçada ali dentro, dá para ver aquele douradinho? Essa mola reforçada vai dificultar o Burst Finish e esse Driver foi distribuído pouquíssimas vezes e eu fico feliz de ver ele nessas cores lindas da Dranzer V2. O processo de montagem de um Beyblade Burst é bem simples, nós já conhecemos e faz tempo que eu não encaixo um frame em um disc. Então vamos começar por essas duas peças aqui. Você só vai encaixar dessa forma. E então girar o disc, só para que ele tenha o encaixe certinho, está aqui o frame cross no disc zero. Agora fica fácil, basta pegar o layer, encaixar o disc e travar com o driver. Ok, as travas são interessantes, um pouquinho fortes, mais fortes que as da Dragoon, eu diria. E aqui nós temos a Dranzer V2 nesse remake lindo demais. Dranzer V2 Zero Cross Reboot Dash. Olha como os adesivos na parte de baixo do Beyblade dão muito mais personalidade para ele e como o frame cross, ele se alinha com os pontos de impacto do Beyblade. Ele se alinha com o upper e com o smash, com o upper e com o smash. Muito legal esse detalhe de design da Takara Tommy e claro, um Beyblade muito, muito bonito que não vai ficar sem uma comparação com o clássico. Portanto, eu tenho aqui na esquerda o remake em Beyblade Burst e aqui na direita o original de 2002. Olha como eles são bastante semelhantes, porém a versão Burst parece um pouquinho mais oval, ela é um pouco mais alta. Mas o padrão se mantém o mesmo, tanto dos adesivos, quanto das cores, quanto do formato. Você observa que ambos possuem um upper attack e em seguida um smash attack. Eles seguem a mesma ideia. O disc também é bem semelhante, apesar do disc da Dranzer V2 ser um pouco mais amplo e a base da Dranzer V2 conversa muito bem com o Cross. Dá pra ver que ele tem essa base aqui que é justamente para sobreviver. Support Parts Cross Survivor quer dizer que ele vai ter um pouquinho de life after death graças a isso, sendo assim a mesma proposta do Cross ao ajudar o Dranzer a sobreviver no final da batalha. Além disso, a base da Dranzer V2 tem a mesma funcionalidade do Reboot, só que com um formato levemente diferente na ponta. Quando você lança o Dranzer V2, ele sai dali do meio uma pontinha mais voltada para a resistência e quando o giro desse Beyblade diminui é revelada uma ponta plana para que ele tenha uma movimentação mais agressiva durante o final da batalha. O mesmo acontece com o Reboot, que começa com uma ponta mais estreita e termina numa ponta mais larga, mais agressiva. Então as mecânicas da base existem aqui no Dranzer V2, o Cross combinando muito bem e a parte de cima muito, muito fiel ao original. Fico muito feliz em ver a Takara Tomy fazendo esse tipo de coisa porque isso é lembrança pura. Eu adoro a Dranzer V2. É um dos Beyblades que eu mais gosto, que eu mais queria ter na coleção. Quando eu consegui, quase não acreditei. E agora o remake é tão incrível quanto o original. Agora só falta a gente testar. Vamos colocar ali na arena e ver como ele se sai. Então primeiramente é um teste de giro para ver como ele se sai no Dynamite Battle Bay Stadium. O Reboot começa mais calminho e logo ele ativa. E fica um pouco mais agressivo. Da hora, é o comportamento padrão do Reboot e eu estou bem interessado em ver como ele vai sair em batalha agora. Para as batalhas de testes, eu vou colocar contra vários remakes que foram lançados também em Random Boosters. A começar por esse Drigger V0 Hijaggy Dash. Dois Drivers Dash. O Drigger vai para cima e vai para a borda. O Reboot já ativou, hein? O Dranzer perde muito equilíbrio e já era para ele. O Dranzer na porta. Teve a chance de um overfinish ali. Não conseguiu. O Dranzer ativa. O Drigger parece estável e cai. Ok. O próximo é um remake de Metal Fight Bay Blade. Eu tenho aqui um Flame Sagitário Double O Keep Dash. Vamos lá. Legal para ver também o comportamento do Keep nessa arena. Ó, boa defesa. O Reboot já ativa. O Dranzer não conseguiu bons golpes para desestabilizar aí o Flame Sagitário, hein? E aí, no final, perde o equilíbrio. Vamos ver se a gente consegue um padrão melhor dessa vez. Ok. O Reboot já ativou também. O fato do Beyblade não ser tão pesado faz com que ele não dê impactos tão fortes assim. E mais uma vez, perdeu o equilíbrio com facilidade, hein? O próximo oponente é um eterno rival. Temos aqui Dragon V2 Will Exceed Dash. Oh, o Dragon bate forte. Eu não lancei ele tão forte assim para ver se eu consigo bons golpes. Linda batalha. Olha só essa Dranzer como vai para cima da Dragon V2. O Reboot ativou quase que de imediato e conseguiu um Burst. Que lindo! Agora esse Dragon lancei não tão forte. Oh, quase que o Dranzer vai para fora. Reboot ativado. Mais uma vez, quase que de imediato. E... O Dragon perde na resistência. Vamos agora contra o remake do Hell Curbix. O Wave é um driver bem mais alto, né? O logo o Reboot ativa. Exatamente. Ah, a Dranzer erra muitos golpes. Será que vai conseguir um Burst? Hum... Não conseguiu. Uma vez. Vamos ver se o Dranzer consegue alguma coisa nessa batalha. Ó, ótimos golpes. O Reboot ativa rápido. Tá, o Curbix parece bem desequilibrado. Uh, mas o Dranzer cai. Por fim, vamos ver como ele vai se sair contra o Roar Bahamut. O Roar Bahamut é muito mais pesado, cara. O Dranzer ativa o Reboot já na borda da arena. Ó, consegue uma boa investida, mas não o suficiente. O Bahamut não dá, cara. Ele é muito mais pesado. O Dranzer vai ativar o Reboot na borda da arena. E aí ele vai pra cima. Mas ele não vai conseguir muita coisa. Ó, até que... Até que deu um empurrão forte, mas não foi o suficiente. É aquilo que eu sempre digo. Random Boosters são comprados por causa das peças. E se esse daqui tem uma peça que vale a pena, é o Reboot Dash. Pra gente testar em vários combos diferentes. O mais legal é que esse é um item de coleção mesmo. E é pra quem tem muita nostalgia com a série antiga. Pra quem tem saudade dos tempos do Tyson, do Kai, do Ray e do Max. E realmente faz muito sentido, porque afinal a franquia tá completando mais de 20 anos. Então é bem legal a Takara Turma ter essa atenção a detalhes aqui. Principalmente pela fidelidade que esse aqui tem com o original. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Não esquece de deixar um gostei. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho